Música Música Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel De onde metia a tempestade Se encarra Meu Deus, uma minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel De onde metia a tempestade Jesus foi honrado Amém Aplausos, Senhor de Forte Diga, Jesus, eu confio em ti Eu sei o que mais poderoso Música Viva a vontade Mulher Senhor, minha casa Entravia A chance De apanhar E de sangue Me disseram Que tinha mais poder O Senhor Jesus tem poder Pra ressuscitar É uma gênera E de plantar Renasceu dentro de mim Porque é com Deus Amém Amém Que é muito Eu te abenço Eu te abenço Eu senti meu coração Amém Eu gritei Você é meu amor Eu te abenço Eu creio que é Deus Que é Deus Que está na sua casa Aonde você estiver Canta Jesus, filho de Davi Me curará, és o santo de Israel A direita é a universidade Te dá, meu Deus, o meu Deus Jesus, filho de Davi Me curará, és o santo de Israel A direita é a universidade Te dá, meu Deus, o meu Deus Você que está ouvindo esse som Me ganha a sua vida, Jesus Me ganha a sua vida, Jesus Me ganha a sua vida, Jesus